Quarto jogo da final da Liga Placar de Basquetebol, mais um clássico entre Futebol Clube do Porto e Sporting Clube de Portugal, com os Leões a estarem obrigados a ganhar. O plantel de Luís Magalhães começou na frente com o adversário a reagir e a chegar pouco depois aos oito pontos a maior. No final do primeiro quarto, o marcador registava vantagem azul e branco por 21-19. Vantagem anulada no reinício do jogo e com o treinador do Sporting a ser expulso, Cláudio Fonseca neste lance colocou os Leões na frente e seguiram sucessivas igualdades até primeiro Travante e depois Fildes levar o Sporting a vencer para o intervalo por 42-34. Terceiro quarto de domínio a verde e branco, o Sporting a conseguir a maior vantagem do encontro neste parcial por Travante Williams nos 55-41. E se até foi Travante o primeiro a pontuar nos últimos dez minutos, seguiu-se uma reação dos portistas que foram reduzindo distâncias com o auxílio do tiro exterior e conseguindo passar para a frente a quatro minutos do fim. Já sem Travante também expulso do encontro, João Fernandes deu nova vantagem ao Sporting e este triplo de Pedro Catarina assumiu especial importância. Nevels ainda deixou o Porto a um ponto, mas Shakir Smith com cinco pontos no último minuto, nomeadamente este triplo, foi fundamental na história desta vitória que fechou nos 80-76. Vai ser preciso, por isso, um quinto jogo. O campeão nacional decide-se na negra na próxima quarta-feira no pavilhão João Rocha. Ouvi-se, por isso, eu vou atribuir o título... Não, não vou atribuir o título...